Abertura 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 Num belo dia, em 2008, estava eu a trabalhar em Portugal com meu ex-diretor. Quando ele me faz uma pergunta, Patrícia, conheces alguém para trabalhar na área de estratégia de marca e de preferência brasileiro para ir para Moçambique? E eu, rapidamente, respondi. Eu! Silêncio absoluto. Aí veio a resposta. Desculpa, Patrícia, mas acho que não tens perfil para tal. És muito fofinha para parar em África. E eu, em chino de força, respondi. Olha, olha que você está muito enganado. Eu sou a pessoa mais indicada para ocupar este cargo. E foi com essa minha firmeza que eu consegui sinal verde para avançar. Mas eu lembro que eu fui para casa toda nervosa e tive que me acalmar, porque eu ainda tinha que conquistar a segunda etapa, que era o meu futuro boss em Moçambique. Então, eu decidi ir para casa e fazer um vídeo. E a dizer o seguinte, quem eu era, o que eu gostava de fazer e por que Moçambique. E foi com essa apresentação muito simples, mas com muito entusiasmo, que eu garanti a minha chegada em África. Fui contratada por dois anos e este ano completo 11 anos a viver intensamente nesta terra maravilhosa. Mas tudo isso é para dizer que, como é que você é apanhado muitas vezes de surpresa e tem que apresentar a tua marca pessoal. Aliás, alguém aqui sabe o que é uma marca pessoal? Uma marca pessoal é a impressão intelectual, visual e emocional que as pessoas têm quando pensam em você. Eu sou uma marca, você é uma marca, todos nós juntos aqui somos uma marca. A nossa marca pessoal, ela pode ser tão poderosa, que ela pode nos vender, nos diferenciar e colocar-nos num patamar acima de todos. Eu vou dar um exemplo de uma marca pessoal com bastante notoriedade. José Mourinho, grande treinador de futebol português. Ele tinha uma atitude até um bocado arrogante, confiança demais. Na primeira entrevista que ele deu, quando ele foi contratado pelo Chelsea, ele disse, eu sou o The Special One. Ele sabia muito bem o que ele queria, como que ele queria ser visto, onde ele queria chegar. Ele apostou em estratégias de jogadas inovadoras, ele apostou na tua aparência, até foi considerado sex symbol, que era uma coisa que ele nem queria. Mas ele sabia de uma coisa, ele queria se tornar único no meio futebolístico. E foi isso que ele conseguiu. Já deu para perceber o que nos torna único? É a nossa identidade. Não tem como. Temos que trabalhar o nosso posicionamento. Temos que saber a nossa missão em terra. O que nos deixa felizes? Por que nós somos apaixonados? Pelo quê? E como você quer ser lembrado pelas pessoas? Depois disso, nós temos três componentes. Os componentes principais para trabalhar a nossa marca pessoal. A primeira é o conhecimento. O ler, pesquisar, escrever e até mesmo escutar, são algumas das ferramentas que vão enriquecer o teu conhecimento geral ou específico da tua área. Uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, é sempre convidada para vários momentos especiais. Não é? Quem não gosta de ouvir histórias boas, histórias reais, histórias verídicas? Mas, atenção, a nossa marca pessoal pode ser como um filme. Você tem que prender o telespectador no início, no meio e no fim. Eu vou contar uma história, acho que engraçada, um bocadinho engraçada para vocês. Eu, quando cheguei a Moçambique, eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer a estratégia de comunicação do jornal A Verdade. Então, eu perguntava para toda a gente, gente, quem é que leu o jornal? Quais são os seus hábitos, o seu costume? Quem são as pessoas? Nunca consegui ter uma resposta convincente. Então, o que eu decidi? Subi na chupela, que entregava o jornal, e fui de Maputo a Boane. Eu passei sete horas naquela chupela, e a estrada era bem má. E depois fiquei quase dois dias sem poder encostar o bumbum numa cadeira. Mas, feliz da vida, porque eu vi com os meus próprios olhos quem eram as pessoas que recebiam o jornal. E sabe o que eu descobri? Que a maioria delas não sabiam nem ler. E que o jornal era utilizado para outros fins. É isso. Moral da história, saiam da vossa zona de conforto, tenham histórias reais para contar. Isto é muito mais interessante do que qualquer outra história. Pronto, e nós também temos o nosso componente, que é o componente visual. Não tem como negar a nossa identidade, a nossa imagem. É importante, eu brinco sempre, que nós somos o nosso cartão de visita. E tentem, se vocês forem a uma reunião, num café, num restaurante, tentem se informar, se o lugar é formal, se é descontraído. Associações positivas vão ficar sempre na mente das pessoas. E, normalmente, a gente nunca tem uma segunda chance para poder tirar aquela negativa. Por isso, não pequem nos exageros. Foi um bocadinho a mais. Não pequem nos exageros. Aqui, o menos é sempre mais. E, por último, o nosso comportamento. É claro, as atitudes. Quem é aqui? Vamos supor que alguém precise ir a um cardiologista. E, logo, quando a gente chega no consultório do médico, a gente apõe o médico, logo na entrada, a fumar. Não fica bem. Vamos, tentem estudar gestos, né? Forma de estar, forma de falar, de sentar. Gentileza nunca é demais. E você não precisa ser rico para ser educado. Um bom dia com um sorriso faz toda a diferença para o teu dia e para quem vai receber. Como diz um escritor brasileiro, do livro Gestão de Imagens, ele diz, não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. Neste caso, guarda. Por isso, é uma dica que eu deixo para vocês. Construa o vosso posicionamento. Saiba o que vocês, qual é o nosso papel aqui na Terra. O que nos faz feliz, o que nos deixa apaixonados. Veja os vossos objetivos. É criar esse teu posicionamento. Você criou esse posicionamento, você começa a trabalhar essas três principais componentes de uma marca. E eu vou te dar uma dica, melhor ainda. Posso dar uma dica. Tentem dar um passo para fora de si. Tentem se autodescobrir. E faça uma listinha com os dez principais pontos positivos que todos nós temos. E pergunte a um amigo, ao teu colega de trabalho, ou até mesmo em casa, como é que ele vê a tua marca atual. Mas nunca se esqueçam de uma coisa. Nós, os seres humanos, somos todos iguais. Porém, com DNAs diferentes. Nunca esqueçam a vossa autenticidade. Mas, lembrem-se sempre que poderemos apresentar sempre a melhor essência da nossa marca. Canemangu. Aplausos Aplausos Obrigado.